...direitinho. No ano passado, eu também estive com o Nadio ali na varanda, acompanhando a passagem do Afoxé, filhos do Congo. Só que na hora que eu fui apresentar o Afoxé, eu falei bloco afro. Agora existe uma grande diferença entre bloco afro e Afoxé. E é lógico que antes, quando a gente se prepara para o carnaval, a gente estuda bastante. E aí eu fui entender o que o Nadio explicou sobre Afoxé. Além de ser um candomblé de rua, tirando a religiosidade, com algumas representações como o ritmo, a batida, quem pode explicar melhor é o Nadinho. Porque a gente vê algo que é realmente muito diferente e muito peculiar, e diferente dos blocos afro. A gente vê, por exemplo, os atabaques, tudo no trio, quando a gente está acostumado com o bloco afro que vem com a percussão, por exemplo, no chão. Tem outras diferenças, não é, Nadinho? Olha só, a diferença é que com o processo de peso que os instrumentos têm, nós não podemos carregar a mão. Então, com toda a zoada, com muita gente, a gente resolve trazer para cima dos trios, né? E era necessário. E fazer um trabalho dentro da linguagem musical. O candomblé, a gente chama de teatro de rua hoje, mas sem colocar a verdadeira religiosidade, né? O Afoxé, ele nasce com um processo de fortaleza para defender o candomblé. Porque nós sabemos que 40, 50 anos atrás, a elite não permitia que o candomblé fosse tocado. E a forma que nós tivemos com os velhos doqueiros, babalorixás, quase orixás, fazer de uma forma diferente e tocando nas ruas. Por isso é que a gente chama o Afoxé um teatro de rua. E aí, deu certo, porque estava se tocando na rua para os orixás, para os santos, falando em Yorubá, em Jeje, em Queto, em Angola, né? E a elite, mas a polícia não sabia o que estava sendo falado. Por isso, deu esse rumo. E aí a gente traz para a rua para mostrar que o candomblé não era um bicho de sete cabeças, mas era uma religiosidade vindo do continente africano e que a gente começa a preservar aqui na Bahia, no Brasil. E era preciso manter. Então, óbvio que se sentiam incomodado, a elite se sentiam incomodado. Hoje, a elite está dentro do candomblé, por incrível que pareça, né? Depois de muito estudo, de uma organização, de entender que a religiosidade, ela precisava se preservar. Porque o negro não tinha direito de adorar os santos, né? Porque os senhores não deixavam. Por isso que a gente chamava os orixás, e chama os orixás dentro dos seus nomes. Que a diferença é essa. Então, foi muito complicado se manter essa religiosidade hoje. E mesmo assim, ainda tem a intolerância religiosa, que a gente vem discutindo, vem dizendo que é preciso acabar com essa intolerância religiosa, para que a gente não tenha uma grande guerra. E esse foi o formato. E o afoxé traz essa barganha de conhecimento através dos afoxés. Então, os afoxés, dentro desse sentido, a gente traz o instrumento de couro, que é os atabaques. São três atabaques. Como a gente está num processo de muita gente, a gente coloca mais atabaques. Hoje, a gente já traz o efeito. E o afoxé filho do Congo vem com essa vertência, diferente com o ingeixar em duas caras. Porque a gente traz os atabaques dentro do ritmo, com a mesma filosofia, e trabalhando agora a parte harmônica, a parte melódica. Porque na África já acabou só aquele bate-tambor. E não é bate-tambor, mas sim é uma filosofia da religiosidade, da nossa cultura, e que a gente precisa passar para as escolas, para todos os cantos. O jornalista depende de conhecer toda a linguagem. Nós sabemos que se o jornalista não tiver conhecimento da linguagem, da cultura africana, ele não pode acompanhar. E por isso, a TVE tem convocado o povo da Bahia, que faz cultura, para dar essas informações. E tem sido importante, porque da forma que nós estamos passando para 66 países, para o Brasil todo, estamos levando essa comunicação, que é emprego e renda, de acordo com o que o governador tem passado através do ouro negro para a gente. E mostrando a dança, mostrando a música, e mostrando a linguagem necessária. Conhecimento, Nadinho, não é à toa que eu estou aqui com um presente, olha só, que eu ganhei do Afoxé Filhos de Congo, porque eles levam também outras informações, um pouco da cultura negra. Nadinho, me permita que abra aqui. Esse é o Alacá. A gente viu aí o desfile que fala do Alacá. Cada ano tem um tema. Esse ano é homenageando as mulheres. E o Alacá é uma forma de proteção, como dizia a música quando eu estava passando aqui. Quando as mulheres negras, não é isso, Nadinho? Tinham as vestimentas e elas rasgavam. O Alacá era um pano da costa, não é isso? Que cobria a mulher nesse momento. Então, eu estou aqui com o Alacá. O Nadinho vai mostrar para a gente. Isso tudo é informação que a gente termina passando para você. Porque é um carnaval diferenciado de cultura. Olha aí! Uma honra, muito obrigada. Então, ainda tem uma outra coisa que o Nadinho estava me explicando. O lugar onde a vestimenta vai também tem um significado. Na passagem do bloco, a gente viu que algumas bailarinas usavam o Alacá aqui. Algumas baianas também aqui no peitoral. E algumas baianas, as mais antigas, usavam aqui na cintura. Eu estou me sentindo lisonjeada por estar colocando aqui o Alacá aqui na cintura. Bom, na realidade, os Alacás têm um formato diferente. Porque, assim, vindo do continente africano, especificamente da costa do Marfim, onde muito foi usado. E hoje se usa homens e mulheres. E as mulheres dentro do candomblé têm um formato de usar pela hierarquia, né? As ialorixás, as filhas de santo, as baianas. Cada um trabalha nesse formato em que a gente entende que é feito. Pois é, os homens também têm que saber fazer a colocação dentro desse sentido do que é. Então, ele é formatado para se colocar dessa forma em cada pessoa. As baianas usam assim, as ialorixás usam dessa forma. O homem usa nesse formato, né? O homem usa nesse formato, porque também são trabalhos representativos. Em sua maioria, então, quando a gente tem, mostrando o Alacá, a gente está falando de emprego e renda. Porque nós tivemos o mestre Abidia, que trabalhou no Instituto do Patrimônio Artístico Cultural da Bahia, construindo a tecelagem na mão. E quando ele faleceu, ele deixou a filha dele, Lurdinha. Então, nós estamos fazendo homenagem a todas as mulheres brasileiras. E dentro desse sentido de que, quando elas vinham do continente africano, como era açoitada e rasgava os vestidos, a forma que tinha dos homens era trabalhar o Alacá na mão e cobrir os seios das mulheres, porque era um formato de cobrir assim. E daí, para frente, ele foi tomando uma forma, né? Vou aproveitar esse momento, enquanto Nadinho, para agradecer a Nadinho aqui. A gente vai para o intervalo. Enquanto eu me arrumo aqui na volta, vou estar toda arrumadinha para a gente continuar no Carnaval aqui no Circuito Osmar. Nadinho, queria agradecer mais um ano de Carnaval. A gente aqui, a gente mostrando esse Carnaval maravilhoso, que é o Carnaval que vocês fazem. Muito obrigada. E que no próximo seja ainda mais belo do que já foi esse ano. Olha, na realidade, não se puxa saco. Nós estamos falando a realidade. Não tem dinheiro que pague a divulgação que nós estamos passando para o Brasil, para o mundo. E o ensinamento. E o importante é que este canal de televisão está contribuindo com a educação social e cultural de um povo. E seria bom que todos os outros canais acompanhassem fazendo 60 horas de gravação para o Brasil, para o mundo todo e pudesse trazer patrocinadores. Porque acham-se que os representantes de Bloco Afriacoché ganham dinheiro, mas é emprego e renda. Aí nós estamos empregando dançarinos, nos bailarinos, as baianas, o trio, as pessoas da corda, que o governador destina e a gente repassa através desse ensinamento. Então imagine que não é só uma cultura transportada, mas também o emprego e renda do brasileiro, do baiano, do dançarino, que está aqui mostrando. E a gente fica agradecido com esse canal de televisão, que é o Canal do Carnaval. E todos vocês maravilhados. Vou deixar para você chamar o intervalo. Faz assim, ó. A gente vai para um rápido intervalo TVE, o Canal do Carnaval. Ó, a gente vai para um rápido intervalo TVE, o Canal do Carnaval. E aí E aí . . Tchau, tchau.